Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Maia e estamos aqui para o penúltimo vídeo desta série Conhecendo o Chile. Hoje eu vou mostrar para vocês um local muito bacana chamado Concha e Touro. É um lugar muito bonito, onde tem muito vinho para quem bebe e para quem gosta. É um lugar maravilhoso e para quem não gosta também, porque eu curti demais. O lugar é lindo, maravilhoso. Então vocês vão conferir agora nesse vídeo de hoje as imagens e um pouco também das histórias. São histórias muito bacanas, umas histórias bem legais, bem interessantes, que vai deixar você aí na uma curiosidade maior ainda para conhecer o Chile. Ok? Então roda a vinheta e vamos lá! Então estamos a caminho aqui, só aqui na van. Agora aqui já é dentro do Concha e Touro. Vou mostrar a frente aqui para vocês que o lugar é muito lindo, muito bonito. Aperto agora aqui do portão. Na verdade essa aqui já é a entrada, né? Ali é só a entrada do parque e agora é a entrada para o recinto mesmo, onde tem as lojas e tem tudo mais. Primeiro parque. Tenho a esperar aqui a entrada, fazer filo e tudo. Vamos lá! Aqui ele vai explicar um pouquinho das histórias para a gente. Essa aqui é a casa de um dos donos, gigante. Tem acho que 4 mil metros e que eles usam agora apenas para fazer reunião. Uma casinha dessa só para reunião. Estamos indo para outro ponto. Que ano que é aquela casa ali que ele falou? 1875. 1875 essa casa aqui, olha. Olha ou não? 1875, hein? Agora nós vamos para outro ponto. Vamos lá! Agora aqui é a parte de baixo. E aí vocês vão ver a casa lá em cima, nós demos a volta. Para o pessoal fazer a degustação daqui a pouquinho por aqui. E claro, ouvir um pouco mais de história. A casa de vocês vai virar uma formação de viscosidades, chamada os pernos do lado. É muito mais alto que ele tem no vinho, maior será a formação. E aí você vai virar uma formação de viscosidades, chamada os pernos do lado. Aqui é a temperatura do vinho, a maneira correta de segurar a tassi aqui da sua alfa, pela sua base. É a temperatura da massa. Aromas. Maracujá, abacaxi Notas cítricas também Ao gerar a tacinha Só liberar outras notas Notas secundárias, especiales Maçã verde Também notas que vão lembrar A casca da laranja, do limão Aí vem a pergunta, né? Por que a nota? Por que essas sensações? Foram misturadas Colocaram aqui maracujá E colocou nada pessoal Que somente uva O nosso cérebro que vai assimilar A frutas, verduras, ervas Ou o que seja A gente que viveu Também Agora aqui é o varal Olha só o tamanho desse negócio Vamos ouvir ali o que ele está falando Aqui eu estou mostrando de perto a folha da uva Para vocês Para vocês Verem como que é Mais e mais a plantação É muito grande Aqui são alguns equipamentos Que são utilizados aí para a produção Do vinho São vários tipos, né? Eu só não vou explicar para vocês Agora Porque eu não sei Ainda Para que que serve Mas depois ele vai Falar Um por um Olá Cuidado E antes disso aqui Passa por vários processos De correção do pH Acidez Maceração também E aqui Começará a fermentação alcoólica Que dura de 10 a 30 dias Para brancos De 7 a 10 para tios Uma diferença Que no caso dos brancos Eu extrato O seu suco O seu extrato Com as suas cascas E sementes O bagaço Que é o que vai Dar a produção E a levadura Desse na pele da uva E outras Que serão adicionadas Transformarão Açúcar Em álcool Daí quando passa a ser Vinho de verdade Se depois é transportado Outra vez Me acompanhe por aqui Será depositado Em barris Como este Que começará O processo Da maturação O aguardo O vinho Ou a etapa Da criança E nessa etapa Pessoal Utilizamos carvalho O americano O francês Aqui nessa etapa A madeira Vai influenciar no vinho A madeira Vai dar ao vinho Seus aromas Seus sabores A madeira Ela vai dar notas Ao vinho Que são desde Notas a couro Tabaco Cacau Café Madeira Fogo Paulilha Mel Especiarias E vários outros A facolação Em excesso Aqui utilizamos Ar-condicionados E também Humidificadores Temperatura Que está entre 8 E 16 graus E também Humidificadores Humididade aqui Entre 80 E 90% Que calor Que calor É aqui Nem pro vinho Frio De rachar Aqui dentro Enquanto o pessoal Desce ali Estou filmando aqui Olha só A quantidade De barril Ele falou Que cada barril É reutilizado De 3 a 4 vezes No máximo Depois Vai embora Então O comércio É bem grande O giro É bem grande De barril Agora nós vamos descer Ali Não sei se vai dar pra ver Porque é bem escuro Aqui mesmo Um frio Um cheiro forte Mas Vale o registro As paredes Bem Aceito Essa parte Que o pessoal Que o rapaz Está dando risada A mulher Estava fotografando E falou Falou assim Senta ali amor Onde o diabo Sentou Aí o cara Levantou Correndo Ficou todo mundo Dando risada Mas vamos seguir Vamos seguir O que foi esse barulho? As garrafas As garrafas O que me importa As garrafas Vamos dar fora daqui E aí chegamos ao fim Depois de uma hora Uma hora e pouco Mais um lugar Aqui É A loja Agora Depois que você faz A tour Aí eles deixam vocês Aqui na loja Para gastar Um pouquinho Mas o lugar É legal Então é isso Gente Um abraço E até mais Tchau Tchau